Olá, boa noite. Subiu para 89 o número de pessoas contaminadas pelo surto de coronavírus no grupo hospitalar Conceição em Porto Alegre. 66 são pacientes e 23 funcionários. Também foi confirmada a quinta morte. É de um paciente de 77 anos que estava vacinado com as duas doses da Coronavac, mas tinha doença pulmonar crônica. Ele era morador de via mão. Nós vamos conferir agora como estão os números da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. O último balanço da Secretaria Estadual da Saúde aponta que o total de infectados subiu hoje para 1,387,000. Já os óbitos chegaram a 33,703. Foram quase 2,000 novos casos e 34 mortes notificadas nas últimas 24 horas. No momento, quase 9,200 pessoas estão com o vírus ativo e fazem acompanhamento. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em torno de 60%. O setor de eventos do Rio Grande do Sul tem novos protocolos de saúde contra a Covid-19. Com as mudanças anunciadas pelo governo, as atividades poderão receber mais público e reduzir espaço das áreas de circulação. Com os novos protocolos para eventos realizados em casas de festas, casas de shows, casas noturnas, bares e restaurantes, o limite máximo de pessoas aumenta de 150 para 350, incluindo trabalhadores e público. Para o funcionamento de feiras, exposições corporativas, convenções, congressos, cinemas, teatros, circos, casas de espetáculo e casas de shows abertos ao público, os novos protocolos são os seguintes. A metragem mínima para a circulação em pé diminuiu de 8 metros quadrados para 6 metros quadrados. A distância entre módulos de estandes e bancas, quando não houver barreiras físicas ou divisórias, caiu de 3 metros para 1,5 metro. A respeito da autorização de funcionamento, os eventos planejados para até 400 pessoas podem ser realizados sem necessidade de autorização dos municípios. Já eventos com público de 400 a 1.200 pessoas precisam de autorização do município-sede. No caso de atividades que envolvam participação de 1.200 a 2.500 pessoas, é necessária a aprovação do município-sede e de dois terços dos municípios da região. Para eventos com mais de 2.500 pessoas, a liberação deve ser feita pelo gabinete de crise do governo do estado. Os rodoviários da capital realizaram protesto hoje contra o projeto da prefeitura que extingue o cargo de cobrador de ônibus e prevê a privatização da Carris. O texto será debatido daqui a pouco em audiência pública na Câmara de Porto Alegre. Os rodoviários foram recebidos pelo prefeito Sebastião Melo. No encontro, o governo municipal argumentou que o sistema de mobilidade urbana faliu e que não há condições para investimentos na Carris. O prefeito também defendeu que a extinção da profissão de cobrador seja gradual, com a possibilidade de reaproveitamento dos trabalhadores em outras atividades. Já os representantes dos rodoviários afirmaram que a Carris não é patrimônio do governo, mas de toda a população de Porto Alegre. A prefeitura de Porto Alegre lançou hoje a Semana Nacional da Juventude. O evento vai até o dia 21 de agosto. Nesta edição, o Troféu Jovem de Responsabilidade vai contemplar quem gravar um vídeo estimulando a vacina contra a Covid entre o público adolescente e conseguir o maior número de engajamento e visibilidade nas redes sociais. No último dia do evento, está previsto um drive-thru de vacinação para o público jovem. As atividades vão ocorrer nos centros da juventude dos bairros Bom Jesus, Restinga, Rubemberta, Lomba do Pinheiro e nas unidades esportivas e recreativas municipais. Então você que quer participar de uma aula de jiu-jitsu, de judô, de vôlei, capoeira, balé, ritmos, entre outros, entra no prefeitura.poa.br barra Semana Juventude, que tem todas as informações. Conto com vocês. Contribuir com a disseminação da cultura de redução de danos no cotidiano e nas políticas públicas é o objetivo do curso Telas de Conversa, Cuidado na Liberdade, Autocuidado e Redução de Danos. Os debates se estendem por quatro meses e tem o apoio do Fórum Gaúcho de Saúde Mental e da Agência Livre para a Informação, Cidadania e Educação. O curso é uma proposta do Anderson. Ele faz parte do jornal Boca de Rua há sete anos, um jornal trimestral produzido por pessoas em situação de rua. E o jornal, ele é a única, a última e única oportunidade que eu tive em situação de rua, sabe? Então, tipo, o Boca de Rua nunca exclui ninguém. Não importa se o cara é preto, branco, amarelo, trans, isso e aquilo, não importa se o cara é egresso do sistema penal, se o cara morou na rua, se o cara não morou na rua, assim. Isso não importa com o Boca de Rua. Ele é a maior ferramenta de transformação social que eu já conheci na minha vida, sabe? Em 2019, o Anderson entrevistou o neurocientista Carl Hart, uma capa e uma entrevista marcantes para o jornal. Eu acho que aquele ali foi o maior trabalho da minha vida. Quanto que eu ia pensar que eu ia poder entrevistar uma pessoa que eu tenho como referência? O trabalho no jornal, a leitura de Hart, a graduação em políticas públicas e as vivências diárias contribuíram para que ele criasse a Escola Virtual de Cuidado em Redução de Danos e elaborasse o curso. Em 12 encontros online serão abordados temas como maternidade e violência, drogas, sistema carcerário e o dever de cuidado. Ela vai ter o foco no cuidado, em práticas de cuidado com trabalhadores e pesquisadores nesse tema, sabe? E uma coisa bem legal, assim, que é uma proposta minha, que eu estou chamando de Drops Podcasts, que são assim, ó, além de ter essas telas com essas convivindades comigo, as pessoas que são alunas do curso, elas, se quiserem, é claro, vão me dar uma entrevista como elas conheceram a redução de danos, qual é a prática de cuidado delas e tal, onde elas atuam, o que elas gostariam de nos contar e tal, para ter essa troca também, para a gente se conhecer, né? Por e-mail ou WhatsApp, mais informações sobre o curso, que começa no dia 19 de agosto. E o curso, ele teve uma demanda boa, assim, a gente tem alunos de todos os lugares do Brasil, está bem legal, assim, vai dar para compor, assim, diferentes regiões, né? E agora a gente fala de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal deve avaliar ainda neste mês a revisão da vida toda, que é o pedido de análise de contribuição que muita gente faz para tentar aumentar os rendimentos. Em junho, o ministro Alexandre de Moraes fez um pedido de vista nesse assunto quando a votação estava empatada em 5 a 5 no plenário. A expectativa é que ele dê, em breve, esse voto decisivo. Para a gente entender o que está em jogo nessa avaliação, a gente fala com o advogado Odilon Garcia Júnior. Doutor, então, em que caso, explica para a gente em que caso as pessoas buscam essa revisão da vida toda? Bem-vindo à redação. Obrigado, Fernanda. Boa noite a todos que nos assistem. A revisão da vida toda, ela se destina a aposentados e pensionistas que tenham realizado contribuições para o INSS anteriores a julho de 1994. Também não pode ser concedida essa revisão para aqueles que se aposentaram já com as regras novas da última reforma de 2019. Também não é cabível essa revisão para aqueles que se aposentaram há mais de 10 anos. A revisão da vida toda tem esse nome porque ela considera todas as contribuições realizadas pelo segurado, na sua história, todas as contribuições, e elas são reajustadas, se extrai depois uma média delas, e se essa média for superior ao atual benefício que se recebe, aí se tem uma possibilidade de revisão. E com essa votação, que está essa expectativa para esse voto decisivo, o que pode ocorrer, tanto num caso positivo ou negativo, na avaliação do ministro? Olha, Fernanda, nós temos uma expectativa que se for analisado pelo direito em si, essa revisão é super possível porque ela leva em consideração toda a história das contribuições de quem realizou, né? Então, ela é justa por esse motivo, né? Ou seja, eu conto com a média de todas as minhas contribuições, tanto é que a regra atual vigente da reforma, da última reforma da Previdência, já tem isso como parâmetro. Então, se for observada a regra atual como uma regra que traz mais justiça, porque leva em consideração todo o histórico contributivo, nós entendemos como juristas que a revisão é cabível. Do outro lado, aponta o NSS como uma questão, vamos dizer assim, impeditiva, que o gasto público seria muito grande. Então, nós estamos entre a questão do poder público, diz que vai desembolsar alguns bilhões de reais, e do outro lado, o direito dos aposentados, que perdem o poder aquisitivo ao longo dos anos e precisam realmente de uma revisão justa do seu benefício. E é por isso que muitos têm falado que o voto pode ser técnico e político também, a gente vive num momento de corte de gastos em âmbito federal, isso pode trazer implicações para a decisão do ministro na sua avaliação? Sim, com certeza. A gente está tendo um problema com a rede do nosso entrevistado, que é o advogado Odilon Garcia Júnior, está um pouco instável a rede dele, como vocês podem conferir. Ele chegou a falar um pouco sobre essa situação da revisão da vida toda. Assim que for possível, a gente retoma o contato com ele quando houver essa decisão. E, por enquanto, a gente segue falando de previsão do tempo, porque a instabilidade deve seguir somente na Serra Gaúcha nessa sexta-feira. Confiram a previsão. Na maior parte do território gaúcho, o céu parcialmente nublado. Dia mais iluminado nas fronteiras com Uruguai e Argentina. A chuva deve cair somente na Serra. As temperaturas se elevam um pouco mais. Ventos de fracos a moderados na região metropolitana. A umidade relativa do ar chega a 70%. Em Porto Alegre, os termômetros irão dos 9 aos 17 graus. Grande oscilação entre 1 e 19 em Pelotas. No município de Bento Gonçalves, mínima de 5, máxima alcançando os 16 graus. Depois do intervalo, tem uma entrevista ao vivo sobre o Festival de Cinema de Gramado, que começa nessa sexta-feira. E o Viajando pelo Rio Grande embarca no Trem dos Vales, que liga as cidades de Iguaporé e Mussum. Nós já voltamos. O Rio Santa Tereza, em Porto Alegre, o céu está nublado e a temperatura estável na casa dos 12 graus. Agora a gente muda de assunto para falar de turismo. Na nossa série Quinzenal, Viajando pelo Rio Grande, a gente convida você a embarcar no Trem dos Vales para passear entre as cidades de Iguaporé e Mussum. A próxima edição dessa atração turística começa em novembro. O nosso passeio é da janela para fora, como a gente diz. É da janela para fora que o turista aprecia as belezas naturais do Vale do Taquari e de uma arquitetura imponente. No percurso acidentado, que vai de Iguaporé a Mussum, são 17 túneis e 21 viadutos. O passeio dura cerca de duas horas e meia, passando por obras de arte como o V13 em Vespasiano Correia. É o maior viaduto da América Latina e segundo maior do mundo, com 143 metros de altura e 509 de extensão. Hoje é a sensação, as pessoas, só do trem, passar por cima do V13 e parar três minutos aí é impressionante. A arquitetura humana, o olhar, a dedicação das pessoas de fazer isso, são obras gigantescas, que a gente pouco vê aqui no Rio Grande do Sul. Os viadutos Pesseguinho e Mula Preta são outro ponto alto do percurso pela encosta do Rio Guaporé. Neles, o passageiro tem a sensação de estar flutuando. Eles são viadutos vazados e aí não aparecem as laterais deles, então o trem, quem está na janela, olha e parece que está flutuando em toda aquela imensidão de natureza. A rota turística percorre os trilhos da Ferrovia do Trigo, que liga Porto Alegre a Passo Fundo. Uma obra concluída no fim da década de 70. Quem viveu aquela época lembra que o trem era símbolo de progresso. Progresso, modernismo, um luxo. Quarenta anos depois, ele levou o filho e o neto para conhecerem a ferrovia e todos ficaram impressionados. Pela beleza, pela natureza, o cheiro da natureza toda, olhando rios, vales, montanhas, verde. Encantos que têm atraído cada vez mais público. Em 2019, os primeiros oito passeios reuniram cerca de 5 mil pessoas. Este ano vão ser 52 viagens, com previsão de 30 mil passageiros, entre os dias 6 de novembro e 9 de janeiro, nos finais de semana e feriados, seguindo os protocolos de higiene e distanciamento da pandemia. 90% dos ingressos já foram vendidos. A nossa perspectiva para 2022 é consolidar a regularidade desse trajeto turístico em todos os finais de semana. Então, já estamos com o plano estratégico sendo apresentado junto ao Rumo, que é a operadora da ferrovia, e também junto ao Ministério do Turismo, para consolidar esse passeio. A iniciativa é da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, em parceria com sete municípios da região. Para ser permanente, é preciso conciliar os horários do transporte de carga com o de passageiros, além de avaliar a viabilidade econômica do projeto e garantir autorização federal. No futuro, a ideia é ampliar o percurso do Trem dos Vales para 92 quilômetros, abrangendo o trecho entre Guaporé e Estrela. Os turistas agradecem. A cultura está de luto. Em menos de 24 horas, dois ícones da TV e do cinema brasileiro faleceram. O ator Tarcísio Meira, de 85 anos, morreu nesta manhã vítima da Covid-19 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E o ator e diretor gaúcho Paulo José, de 84 anos, morreu de pneumonia na noite desta quarta-feira no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Paulo José era natural de Lavras do Sul, onde nasceu em 20 de março de 1937. Iniciou carreira no Teatro Amador, em Porto Alegre, mas já nos anos 60 foi morar em São Paulo, onde firmou carreira. Nas seis décadas de trabalho, atuou em mais de 20 novelas e minisséries. Fez personagens marcantes, tanto na TV, quanto no cinema. Paulo José lutava contra o mal de Parkinson há quase 30 anos. Nas redes sociais, Bel Klutner, uma das filhas do ator, postou um vídeo homenageando o pai. Tarcísio Meira nasceu em São Paulo, em 5 de outubro de 1935. Já nas primeiras participações em teatro, no fim da década de 50, e em TV, na década de 60, esbanjou o talento e despontou como galã. Na longa carreira de mais de 50 anos, fez 100 trabalhos para TV, teatro e cinema. O casamento com a pelotense Glória Menezes e o papel de Capitão Rodrigo na série O Tempo e o Vento, dirigida por Paulo José, deixaram Tarcísio mais próximo do público gaúcho, que hoje está mais triste com a partida dos dois grandes atores. O saudoso Tarcísio Meira e a Glória Menezes foram os grandes homenageados com o Troféu Oscarito no Festival de Cinema de Gramado de 2005. E para a edição desse ano, que começa amanhã e vai até 21 de agosto, a programação já está definida. E você vai poder acompanhar essa festa aqui na TVE. Nessa 49ª edição, concorre em filmes da América Latina, além, claro, da programação nacional e dos gaúchos. Quem nos conta mais detalhes é a presidente da Gramado Tour, Rosa Helena Volk. Rosa, então, eu soube que teve recorde de inscrições de gaúchos, é isso mesmo? Bem-vinda aqui ao Redação. Obrigada, obrigada, querida. Boa noite a todos. É um dia de luto para o cinema, brasileiro, e nós, do Festival de Cinema de Gramado, nos sentimos muito tristes, com duas perdas tão grandes. Aliás, foi um ano de muitas perdas. Nós ainda comentávamos isso hoje, detalhe, o Diego Iscariotti, que é o gestor de eventos, o nosso diretor de eventos da Gramado Tour, a respeito disto. Foi algo bastante negativo neste ano. Mas o Festival de Cinema acontece, mais uma vez, a exemplo do ano passado, nesse formato online e televisivo, para guardar todas as forças, e, se Deus quiser, estarmos livres de pandemia, e no ano que vem, em agosto do ano que vem, realizarmos a edição que vai marcar os 50 anos do Festival de Cinema de Gramado, que, de uma forma ou de outra, sempre encontrou um meio de ser realizado, apesar das dificuldades enfrentadas ao longo de cinco décadas. E essa é mais uma dessas dificuldades, a pandemia que nos impede deste contato e do festival acontecendo de forma presencial. O que não impediu, até porque houve uma pequena mudança no regimento, enfim, nas normas, para que as produções finalizadas até 2019 pudessem participar, exatamente em função do problema que nós estamos vivendo, no meio da cultura, do audiovisual, de uma forma geral, em todo o mundo. Então, tivemos um recorde de inscrições, estamos muito felizes e realizados com essa parceria bacana com a TVE. Aí vocês estão vendo um dos filmes em que a Glória Fires, ela também vai ser, ela é pela primeira vez também produtora do filme, e é muito interessante. Nós temos filmes fantásticos na mostra competitiva de brasileiros, de latino-americanos, na mostra dos gaúchos e dos curtas nacionais e gaúchos. Eu tenho certeza que o público vai se surpreender, vai gostar de acompanhar diariamente, não só a programação dos filmes, a exibição de curtas e longas, mas também dos debates do Festival de Cinema, que são tradicionais e super concorritos, que acontecerão todos os dias, às 11 horas da manhã, debatendo os filmes da mostra competitiva da noite anterior. E a gente já deixa aqui o convite, a partir de amanhã, que acontece a abertura do Festival de Cinema, a Sétima Arte vai sair com um espaço especial para que todos possam conhecer os concorrentes, e depois, no dia 21, acompanhar a entrega dos Kikitos na cerimônia de premiação no próximo sábado que vem, no dia 21 de agosto. E não tem nem desculpa, né, Rosa? Porque são multiplataformas que vão estar reproduzindo os debates, os filmes, e a nossa TVE aqui também vai marcar presença, novamente, tendo muitas partes da programação por aqui, né? Graças a Deus, a gente fica super feliz, inclusive quero agradecer muito o espaço e a parceria da TVE, inclusive para esse projeto tão bacana que a gente tem, que é do EducaVide, que desde a 40ª edição do festival nós realizamos, que é uma forma de envolver e deixar um legado importante para a nossa comunidade, formando, quem sabe, novos produtores, cineastas, aqui mesmo, em Gramado, a cidade do Festival de Cinema, mais tradicional do Brasil. Então, também, a nossa TVE vai nos dar uma força nisso, né? Mas, basicamente, a gente quer convidar todos e dizer que o festival se perde por esse contato presencial, ele ganha muito pelo alcance, pela inclusão que ele está realizando, né? Nós sabemos que a quantidade de pessoas que terão a oportunidade de assistir, de prestigiar o cinema brasileiro, latino e principalmente o gaúcho, é muito maior, né? Número muito grande de pessoas, infinitamente superior àquele que cabe dentro do palácio de festivais aqui em Gramado. Então, fica o convite para que não percam em todas as plataformas de streaming da televisão, nos canais oficiais do evento, que acompanhem o festival. Com certeza, e quem ficar ligado aqui na programação da TVE também vai ficar por dentro de tudo. A gente enfatiza isso. Rosa Helena Volk, presidente da Gramado Tour. Muito obrigada pelas informações, por fazer esse convite para todo mundo conferir esse festival que é tão importante para a nossa cultura. Obrigada pela participação e sucesso em mais essa edição. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. E o convite fica, né? Festival na Pelona. O programa Obra Prima traz nesta quinta-feira, às dez e meia da noite, um repertório moderno da música de concerto que atravessa o século XIX e o século XX. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre começa executando o prelúdio à tarde de um fauno, do compositor francês Claude Debussy, que se inspira na obra do poeta Stéphane Malarmé. Na sequência, é executada a peça Choro para a Clarinete e Orquestra, do paulista Mozart Camargo Guarnieri. E para fechar, tem a Sinfonia Nº 1, uma das marcas registradas do compositor finlandês Jussi Bellius, a regência do maestro espanhol Rubem Rimeno. O programa será reprisado no domingo, também às dez e meia da noite. Está no ar o novo clipe da banda punk rock Os Replicantes. A música Bergamotas fala sobre a falta de ética mundial e o clipe conta com colagens digitais e animações. O roteiro, a produção e a direção do clipe são de Kellen K. Neste ano, a banda comemora os 35 anos do cultuado álbum O Futuro é Vórtex. E em dezembro, a banda realiza um show live no gravador pub. A seguir, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Se cuide e até amanhã. A falta de ética é mundial é ter a linha entre bem e mal e é sempre bom lembrar de não ultrapassá-la. Não posso mais encher o foge de sofrimento. Não tenho mais saúde para trabalhar de madrugada. Desplantecer meu campo porque não tinha importância. A gente nunca madurece. Chega a hora que a vida se repete e não há mais tempo pra ver o mundo mudar. A falta de ética é mundial é ter a linha entre o bem e o mal e é sempre bom lembrar de não ultrapassá-la. A gente nunca amadurece. Chega a hora que a vida se repete e não há mais tempo pra fazer o mundo mudar. As vezes a morte é de ano não por um inverno todo. Eu tenho uma perda do nariz que abriace todas. A crise atual não é nada doce. Não posso mais trabalhar debaixo casa não tenho mais saúde pra ter importância desperdicei meu tempo